A gente está de volta com Falando Nisso, hoje quarta-feira, dia de Corinthians e Vasco pela Taça Libertadores da América e eu estou rezando a Deus. Ajuda aí se é que você também ia chegar no homem. Dizem que essa oração Deus não ouve na vez. Quem sabe né, a gente está precisando de uma vitória e o empate 0 a 0 vai para os pênaltis Pedro Mariano. Bom, mas brincadeiras à parte, a gente está aqui falando sobre o poder do arrependimento e do perdão na vida de cada um de nós, né? O Márcio Todeschini, que é missionário, cantor, grande parceiro da Canção Nova, que eu tenho uma verdadeira paixão, são grandes amigos aqui da TV Band, está aqui com a gente, mandar um beijo para o Ricardo Sá, que estaria aqui também, mas está dodóizinho, né? Mas deve estar assistindo a gente. Obrigada pelos livros, viu Ricardo? E temos uma pessoa ao vivo aqui para falar com a gente. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Solange. Oi, quem é? Eu moro aqui em São José desde 2003, eu era de Santos também. Ah, da terrinha. Dá, mas era da terra boa. Não, primeiro eu queria fazer um comentário sobre essa greve. Eu acho que greve devia ser o seguinte, para o patrão, não para o trabalhador. Deixa todo mundo passar de graça no metrô, por que atrapalhar o trabalhador? Isso vai muito mais além do que a gente possa comentar ou compreender. É, isso é coisa de se indicar. É, vamos lá, fala sobre o nosso assunto. Então vamos voltar ao assunto aí. Eu acho interessante o que ele está falando, só que eu acho que perdoar é uma coisa meio complicada, né? Eu acho que a gente não tem um poder tão forte e tem coisas que magoa tanto, eu sei que a mágoa é um negócio ruim de a gente guardar, então é mais fácil a gente tentar esquecer o que aconteceu, deixar para lá. Agora, perdoar eu acho que é um negócio, tem que ter um poder muito grande para fazer isso. Vamos lá, ensina passo a passo. O que você tinha acabado de falar, a gente não esquece. É, eu concordo com você, é uma coisa muito difícil, por isso que a gente, a experiência que a gente faz com Deus, né? E eu preciso insistir nisso, é de que o perdão, ele é graça de Deus, né? Graça é algo que a gente, você não tem como adquirir da maneira que você quer, do jeito que você espera, ou do jeito que a gente sonha, não. É algo que Deus nos dá de graça, né? Então, assim, colocar essa situação em oração, como você disse, a gente não tem poder para dizer assim, não, eu quero saber, eu vou perdoar essa situação e nunca mais vou lembrar disso. Não, a gente vai lembrar, a gente vai, muitas vezes, entrar num lugar, vai sentir um cheiro, vai lembrar da situação, é como reviver aquela situação, né? Aquilo volta dentro da gente, mas se a gente passou pela experiência do perdão, né? Alcançou essa liberdade interior com relação à pessoa, situação, enfim, tudo o que aconteceu, a gente percebe que Deus agiu nos dando a graça do perdão. Márcio, fica mais fácil para a gente aprender a perdoar, para quem ainda não sabe, quando a gente vê que, às vezes, a gente precisa também de um perdão por alguma coisa que a gente comenteu. Por exemplo, às vezes, eu fiz alguma coisa para você, eu preciso que você me perdoe, né? Fala, cara, eu preciso do perdão dele. Nesse momento, pode acender uma luzinha e falar, você está vendo, Solange? Você também precisa aprender a perdoar. Pode ser uma saídinha da gente se trocar de lado com a pessoa? Pode. É, eu lembro de uma das pessoas que participou citando o Pai Nosso, né? Porque, de fato, quando a gente diz, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né? A gente está dizendo para Deus que a gente já perdoou, né? Assim como nós também estamos perdoando, já perdoamos, né? A quem nos tem ofendido. Essa empatia, né? Esse assumir o lugar do outro. Pensar, olha, assim como eu fiz com ele, né? Ele também pode ter errado, ou eu preciso me colocar no lugar da pessoa. E muitas vezes entender que as pessoas não fazem por mal, muitas vezes a gente também se sente ofendido porque acha um monte de coisa, né? Entendi. A gente não tem a, vamos dizer assim, a situação toda, a verdade toda, né? Porque o perdão, ele também passa pela, é importante dizer isso, pela verdade, né? Qual é a verdade daquela situação? Aquela pessoa realmente estava com alguma coisa contra mim? Às vezes ela me machucou sem saber, né? É, depende do... Eu fiquei magoado, depende... Quer dizer, às vezes eu não tenho o domínio da situação, mas Deus tem esse domínio da situação. Por isso que a gente não tem como viver a experiência do perdão, concordo com você, sem ter Deus nessa situação, porque a gente não tem esse poder. De jeito nenhum. Humanamente é impossível. É por isso que eu já levo a sacolinha, né? Eu já levo a sacolinha pra Deus, a caixinha, e eu falo, se vira, se ele me pôs no mundo, sei que se vira aí. E pronto, acabou, e fecha os olhos que ele faz a parte dele. Eu vou pedir uma licencinha pro Márcio, porque agora a gente vai ver uma pessoa, que essa não precisa de perdão, não, que essa pessoa é uma luz na vida da gente. Ele está aqui com a gente, vamos até os estúdios da Rádio Nativa. Eu estava morrendo de saudade de você, cabeção. Eu também estava com saudade da Cê. Coisinha ali. Eu estava descansando. Você foi pro Caribe e abandonou nós? Não fui pro Caribe. Eu fui ter uma conversinha perto do ouvido do Obama. O Pedrão falou que você foi pro Caribe. Foi lá no Márcio Mediterrâneo. Não, é que o Obama queria levar o Falando Nisso pra Casa Branca, eu falei que não daria. Você foi lá naqueles Márcio Mediterrâneos, aquelas coisas lá, né? Eu fui dar uma passeadinha. Juninho, você já perdoou? Se eu já perdoei? Eu já, sim. É? Foi fácil? É difícil, né? Mas conseguiu. É verdade. Isso que é bom. Agora, uma questão é... Mas aí, você perdoa, mas você não esquece também é problemático, né? Não, é o que o Márcio acabou de falar. Você não precisa esquecer. Basta você lembrar daquela situação sem nenhum sentimento. É verdade. Aí você perdoou. É porque acho que esquecer também é difícil, né? É. É verdade. Quem esquece? Quem que esquece? Elefante não esquece. Isso que a gente tem de prêmio, vamos lá. Ó, temos um CD Cléodibay e Rafael e tem par de convite pro Cinemark. Não, eu queria dois pra assistir uns filminhos. Você quer ir lá? Eu quero. É. Os Vingadores. Ah, filme bom, hein? Bom, né? Muito bom. Mas e a música? Mas vai ter que cantar, vai ter que falar quem é essa dupla aqui, ó. Quem é o cantor? Eu fiquei feliz de saber quando eu cheguei que o Pedro acordou. É, tá acordado. Inclusive, hoje eu acho que o médico quer que ele sente. É, muito legal. Tá fácil, hein, Pedrão? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Pra faturar ingresso pro Cinemark e o CD, muito legal. Eu vou dar cinco segundos. Cinco. Pedrão, conta cinco na regressiva aí. Juninho. Ninguém vai responder. Não, é que a linha tá presa porque o pessoal quer falar com o Márcio. Ah, que pena. Quem que é o cantor? É o Bruno Marrone. É o Bruno Marrone, tá fácil demais, né? Vai ficar pra amanhã, então. Eu quero fofocar. Cedei o Claudibar. Tá. Vamos fofocar? Vamos fofocar. Então vamos. A Sofia. Sofia? É. Sofia? Sabe quem é a Sofia? Sofia, filha da Grazi. É, a primeira filha da Grazi, do Cauã. Tava previsto pra ela vir ao mundo ontem, mas até o momento ela não veio, sabe por quê? Ah, ainda não? Ela não teve dilatação. Ela foi pro hospital ontem, a Grazi? É. Mas aí, sem dilatação, ela retornou pra casa. E agora, quando parto? Ela vai ganhar... É normal? Eu não sei. Parece que vai acontecer amanhã, né? Amanhã? É, amanhã. Vamos ver se tá certo, então. É, não sei. É. E no festival de Cannes, Brad Pitt. Lembra que a gente falou que ele ia gastar 30 milhões de dólares no casamento dele? O casamento aí falou que não é mentira. É. Ele tá desmentindo rumores sobre o casamento com ela, né? Ah. Ainda não tem data definida, não. Não tem data. Não tem. É, vamos esperar pra ver, né? Tá bom, Gastar. Será que não é bom receber o conventinho pra ir lá? Sei lá. Manda um beijo pra mim. Um beijo. Beijo. Até amanhã. Tchau. Um abraço pra minhas filhas, minhas netas, pra todo mundo da minha família. Um abraço pra mim.